Vamos fritando. Dá pra colocar nessa minha frigideira aqui? Cinco pedaços. Não mexa. Não mexa, não mexa porque ela vai quebrar. Nós não queremos que ela quebre. Certo? E nem põe, coloque pouco óleo, porque senão ela vai assar em vez de fritar. Vai ficar fritando. Eu vou deixar dourado lá de baixo. Virar, dourado o outro lado. Tá? Ó, ela está fritando. Agora ela vai ficar crocante, por fora e macio, por dentro. E aí é importante que ela fique bem douradinha, pra ficar assim bem apetitosa. Eu já vou ver se tem algum que já pode ser virado. Ainda vou esperar mais um pouquinho. Vou virar aqui, ó, mais um pedaço. Outro. Ó, ela corou de um lado, eu estou virando pra colar do outro. Ela vai ficar crocante. Aí, ó. Agora eu vou esperar até ela ficar frita do outro lado. Tem gente que gosta lá mais moreninha, outros gostam mais clarinha. Outras mais douradas, outras menos douradas. E outra coisa, viu? Ela não, da forma como eu a preparei pra cozinhar, ela não sujou nem o óleo. Ficou perfeita. Olha, ó, não quebrou. Está quase tostadinha, quase no ponto. Vamos retirar o primeiro pedaço. Coloca em cima do papel toalha. Ó. Já está tostadinha. Assim, tá uma tostadinha que dá água na boca. Ó. Ó. Ó.